Os especialistas precisam colocar mais cor no guarda-roupa dessa cantora. Só tem preto no armário dela. Missão, hein? A gente vai subir no palco, entrar em cena pra recuperar a autoestima da nossa participante. E a transformação vai fazer ela se sentir... Como uma deusa. Ansiosa eu tô. E você, então? Vem, Aline. Neste sábado, 15 pras 9 da noite. Tchau, tchau.